Você tinha um canal grande no YouTube, você ainda tem um canal, você faz conteúdo? Ah, eu sei que é ladrão da mídia aí nessa porra, meu irmão. O que aconteceu? Seu canal era grande. O canal grande, mas aí morou, cara, pela minha deficiência visual, eles me passaram a perna, me passaram a perna três vezes. No canal também? Hermes e Renato, Matheus Tavares e Fabrício Calhafa. Fabrício Calhafa é o mais safado que tem, família de ladrões. Tudo ladrões, cara. Tudo que eu trabalhei foi ladrões. Eu já ganhei dinheiro na vida, morou, cara? Mas eu tenho força, peço força e coragem a Deus que eu conquisto tudo sozinho. Outra vez, cara, que porra, eles me roubaram tudo que eu tinha, morou? E se eu marcasse com ele, me levava a minha vida junto, morou? Vai ser o canal que você perdeu ou não? Não, eu perdi, mas agora eu já recuperei uma parte. Tá. Uma parte só, porque o cara ainda tá com as outras partes, morou? Fiquei mais triste com ele, cara. Foi que ele tava fazendo life usando o meu nome pra pegar água e feijão pra dar pro pessoal da tragédia. O dinheiro era pra ele comprar droga e andar com o homem sexual dele. Morou, cara, e com a espiranha dele e fazendo... No teu nome. No meu nome. Engordando a família dele, botando gasolina no carro dele, pagando internet pra ele, cara. E ele me roubando, cara. Mas você tá fazendo ainda coisa pra internet ou você parou hoje em dia? Não, eu tô fazendo com o meu sobrinho. Ah, é? Eu tô com o Instagram novo. Como que é o Instagram? E tô com o TikTok. Pro pessoal seguir lá. É, Gilbrother Oficial em todos. Todos? Gilbrother Oficial? Gilbrother Oficial. Então já segue lá, galera. Isso aí, Gilbrother Oficial. Boa. Isso aí. Pode seguir lá o meu Instagram, morou? E teu sobrinho agora que tá te ajudando, então? É, ele tá administrando o meu canal, o canal, morou, cara? Porque, porra, eu tentei, cara. Porra, cara, os brancos, até agora, os brancos foram legais, morou, cara? Mas todas as pessoas brancas que eu trabalhei, cara, eu não sou nenhum racista. Eu não sou nenhum preconceituoso que eu criei no meio dos brancos. O meu público é mais branco do que preto, morou? Mas eu tentei com os brancos. Foram três canais, cara. Três canais. Três canais você teve? Me roubaram. Hermes e Renato, Away e agora o Gilbrother. Todos três me roubaram, cara. Porra, a desigualdade do homem no meio artístico, ela impera contra mim, cara. Eu tava até com vontade de parar o canal direto, cara. Não, não para não. Deixa eu falar com o seu sobrinho. Qual que é a ideia agora? O Away tá falando que voltou agora e você que tá cuidando do canal. Ele já tava, não tava afim de parar, né? Que nem ele falou. Tava, tava. Na realidade ele já tinha parado, né? Ele teve um problema com o antigo empresário dele, aí brigaram, separaram, apartaram, não teve mais acordo, né? E agora a gente voltou. Mas o canal era dele ou tava no nome do empresário? O canal é meu, o canal é seu, o Gilbrother é meu. Tá. Os conteúdos que tá ali são tudo meus. E se ele fez uns quatro quadros junto comigo, foi muito, morô? E ele acha que o canal é dele, porque a família dele é tudo metido artista, morou casa. Cara, o caso era me levar pra um lugar aí, ele sabe que eu sou deficiente visual, e me empurrar numa barraceira, me empurrar debaixo de um carro e falar que eu fui atravessar a rua cego e o carro me pegou e ele fica com o canal e bota a família dele e os amigos dele. É isso que ele queria, mas peguei ele pelo rabo. Não, mas o artista é você, a sua cara é que... É isso, mas ele quer ser tudo. Ele quer ser o artista, ele quer ser o produtor, ele quer ser o cantor, ele quer ser o ator, ele quer ser o artista, ele quer ser tudo. E ele não é porra nenhuma, ele é nada, porra. Ele é um merda, porra. E qual que é a ideia do canal agora? Então, a gente tá com... Não era nem pra mim falar, né, que era um segredo, né, mas vou abrir aqui um pouquinho. Segredo de dois só matando um, porra. Então eu ou tu vai morrer, que eu vou falar agora. Pode falar, eu não guardo segredo de porra nenhuma. A gente tá com o objetivo de fazer alguns eventos agora, graças a Deus, né, as coisas têm dado certo, têm dado pé. É como ele sempre fala, né, eu caio, eu me levanto, eu caio, eu me levanto, eu tenho força, eu tenho resistência. E nós tá com o objetivo de fazer um all-way abaixo de zero. Porra. Esse é o palavrão pra de noite. Entendi. E fazer os negócios, né, né, na moral, porque eu não tenho palavrão só pra nem falar, não, porque eu não sou bobo, não, cara. Porra, eu sei falar na diplomacia, eu sei premeditar as palavras pra me falar. Eu sei dar uma opinião, morro. Eu tomo imprudência quando vou falar as coisas, morro. Mas agora, quando parte pro palavrão, é aquilo. Quando parte pro romantismo, é aquilo. Quando passa pro exorcismo, é aquilo. Exorcismo? Exorcismo, falar de coisas absurdas que o Capeta faz, morro, cara. Eu faço também isso, morro, cara. E tem os personagens, que é o advogado Linco, porra, que é o Dick Dorneli, que é o Manelzinho Araújo. Eu tenho um monte de personagens que você vê, não tem um palavrão. Não pensa que eu sou maluco, que eu sou doido, não. Porque tu tá muito enganado, meu irmão. Não tenho faculdade, não tenho curso superior, não estudei teatro. Mas aí, sou foda, tá? É isso aí. Pra atuar, eu sou foda. Deus me deu o dom e esse dom eu produzo em cima dele. E é natural, né? Isso aí. Mas não vou usar o dom pra me produzir e pra nego me roubar, morro. É isso que eles fazem, morro. Quem é o artista sou eu, sou eu. Vocês é que pegam o dinheiro. Mas não é assim, não. O dom é meu. Eu não tenho faculdade igual você. Não, você era pra ser muito mais bem educado do que eu, morro. Não tem curso superior. Não estudei teatro, morro. Mas Deus me deu o dom pra mim poder ser um artista, morro, cara. Agora, vocês têm que pagar pra ser um artista. Vocês arrombado. E some da minha frente, cara. Porra. E some da minha frente, cara.